Estamos num período de férias e muita gente vai viajar, normalmente, para regiões litorâneas e tem que tomar um cuidado ao levar um animal. Por que, doutor Sinaque? Então, o grande enfoque para as pessoas que estão de férias e vão levar seus animais para a região litorânea ou praiana é que lá existem uns mosquitos que podem picar o seu animal e transmitir um parasita que é fatal para o cão. E qual o cuidado que eu devo tomar antes de ir para uma região lesta? Então, a melhor maneira seria a prevenção do cão, no caso, através de um parasiticida, que pode ser aplicado em forma de vacina ou mesmo comprimido ou um purom, que é aquela gotinha no dorso do pescoço. Por isso, antes de viajar, não deixe de passar aqui com o doutor Franklin mais de 17 anos de experiência, não é verdade? Rua dos Andradas 357, bem no meio do quarteirão. Telefone 3226-1311. Vem pra cá.